E está Gaita, o rei das assistências tira o cruzamento, o gol! Saltou, ganhou, marcou e a luz, foi abaixo, jardou, o guerreiro da luz, ligado ao golo, marca e a luz, explode de alegria! Subiu ao terceiro anel, camisola 33, Nico Gaita e fez o terceiro gol da conta pessoal neste campeonato e colocou o Estádio da Luz numa verdadeira loucura! Tudo de pé, tudo a apoiar, tudo a puxar pelo Benfica por culpa de Jardel! Fica em extas o Estádio da Luz, aí está Jardel a aparecer e a marcar o cruzamento, o décimo quarto passo para golo de Gaita, o terceiro gol neste campeonato, depois de marcar os últimos jogos em casa, ao Tondela e ao Vitor de Estúbal, o guerreiro da luz, Jardel marca!